Era muito bate-bola, tinha, vamos supor assim, tipo uma rivalidade, vai, que a gente morava na ilha e tinha tuba que morava aqui, né, era o pessoal um pouquinho mais de, naquela época tinha os chefes, assim, ainda, né, então tinha sempre aquela rivalidade, mas tudo uma coisa com bem certas, tudo gostoso mesmo, né, então a gente ia jogar bola, tinha tudo, né, brincadeiras normais, né, só que é mais a vontade, que aqui você não tinha medo de trânsito, não tinha medo de nada, de pessoas, né, aqui todo mundo era, que era uma família, porque praticamente aqui eu tinha primos, o outro era sempre primos, segundo do grau, era uma família realmente aqui na época da Light, né, no começo, né, então era muito bom, Natal, ano novo aqui era maravilhoso, você ia em todas as casas, um passava na sua casa e a vila era bem cuidada, né, a vila era maravilhosa. Eu estava com 18 anos, foi o primeiro e único emprego, praticamente numa empresa eu trabalhei três, né, Light, Eletropaulo e EMAI, e foi em 78, já estou aposentado, faz quatro anos, então continuo, né. E você começou a trabalhar em que função aqui na Oswaldo? Ah, em onde eu estou mesmo, telefonista mesmo, agora, antes éramos simples, né, hoje só tenho eu, um foi transferido, o outro já pediu na época lá que teve aquele que queria mandar embora e tal, ele saiu, o Geraldinho já ficou doente, já não podia mais exercer a função, saiu, então só ficou eu. Na época que a gente saía, que a gente saía, né, o pessoal imaginava que quem morava aqui dentro tinha posse, né, era gente que tinha dinheiro, mas não era. Então você saía por aí, dá até orgulho de falar, eu moro na Light, né, mas no fundo não era isso, né, que meu pai nem em casa tinha, né, morava aqui por conveniência também, né, então, era essa a moral da usina na época, né, tinha aquela coisa que todo mundo pensava que a gente aqui tinha posse, mas não era. Que nem aquela pedra ali, eu lembro da festa, quando teve, tinha o que, mais ou menos, foi em 64, 65, tinha uns 4 para 5 anos, eu lembro mais ou menos, né, que eu vim na inauguração daquela pedra, né, com meus pais. Então, era uma festa maravilhosa, tinha aqueles bonecos, tipo o boneco de Olinda, aquele, sabe, era churrasco, era uma coisa, foi bonito, bonito, então isso fica na cabeça de uma criança, né. Na época aqui tinha muito, na época tinha aqueles campeonatos internos aqui, né, dos funcionários, né, eu como sou administrativo, né, então, tinha muita pessoa, né, a gente na época era igual o Corinthians, só tinha torcida. É, é, era igual o Corinthians, só tinha torcida, mas não ganhava. O que ele jogava mesmo era a turma da operação, que era o Milinha que trabalhou aqui, essa turma jogava bola muito, né. Aí, eu vou contar uma história que é até engraçada, a quadra lá na época ainda estava, a de cima, que era geralmente a de cima, era aberta, né, estava legal, mesmo ainda estava arrumadinha. Então, eu não lembro com quem a gente estava jogando, né, aí estava jogando aqui a administração, né, com, não sei se era mecânica, eu não lembro. E, aí todo mundo lá, mas já estava perdendo, né, estava empatando, aliás, nesse dia, pelo incrível que pareça, a gente só perdia, mas estava empatando esse dia. Aí, as meninas, o pessoal que tinha aqui, né, bota o jura, 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 aí me puseram, né, me puseram para jogar. Eu jogo mais atrás, né, porque eu gordinho, sempre fui gordinho, não tem jeito de ficar correndo muito, né, então, mais na defesa. Tá, aí eu entrei, né, a primeira bola, o goleiro, né, eu, por cima, né, porque o rapaz, o cara estava na minha frente, eu corri aqui, eu parei aqui, né, estava todo mundo marcado, ele, ele jogou para mim, né, eu ia sair com a bola, não tinha como sair, né, aí eu falei para ele, ó, pega de volta e joga por cima, e deu o carcanhar. No que eu deu o carcanhar, saí correndo para ele jogar por cima, todo mundo gritou gol. Falei, quem gol? Eu olhei para trás, o moleque caído lá no chão, e a bola lá dentro da rede. Daí, adianta, todo mundo, tira o jura, tira o jura. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo. Levamos o jogo.